Olá a todos! Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma matéria do UOL É conveniente porque acabou de passar o dia dos pais, inclusive Aqui nos Estados Unidos o dia dos pais foi comemorado alguns dias atrás Eu ganhei essa camiseta bonita, vocês estão vendo Olha o que está escrito aqui Minhas pessoas favoritas me chamam de pai É ganho das crianças E eu recebi algumas mensagens dizendo Puxa, você viu o pessoal do Terça Livre fez lá na área deles de ciência Falando sobre terra plana E puxa, os caras não fizeram um bom debate e qualquer coisa do tipo Sério, eu vou pegar uma reportagem do UOL, ciência agora dos últimos dias E vocês vão comparar o quanto o Terça Livre é melhor do que o UOL Presta atenção A matéria que eu escolhi, que foi publicada no dia 11 de junho Eu acho que foi para comemorar o dia dos pais, inclusive, aqui nos Estados Unidos Como foi criada a heterossexualidade como conhecemos hoje? Foi no UOL, notícias, ciência e saúde Uau! Vamos falar, olha só, ciência, hein? Ciência para eles, não é filosofia, ciência Presta atenção Como foi criada a heterossexualidade? Uau! Eu vou ler aqui alguns trechos dessa matéria ridícula Não diz quem escreveu a matéria Em geral tem o nome do jornalista aqui Mas não diz nada Não diz nada aqui quem escreveu Ou foi o Jean Wyllys Ou foi... Como é o nome daquela... Daquela professora com problemas? A Marilena Chaui Um dos dois, não tem? Maria do Rosário, talvez? Não sei Foi nesse estilo de pessoas... Eu acreditaria que foi o Jean Wyllys Eu não sei Tô brincando Pode ter sido qualquer pessoa Eu não sei o que escreveu É uma matéria de oito páginas no Word Ok? Eu vou encurtar ela Fuh! Bem rapidinho Mas oito páginas pra um adolescente ler com calma O público deles aqui é adolescente Olha só Primeira frase... Primeira frase do texto é O dicionário médico Dorland, de 1901 Definiu a heterossexualidade como um apetite anormal Ou pervertido em relação ao sexo oposto Mais de duas décadas depois, em 1923 O dicionário Merriam-Webster Definia a orientação sexual como Paixão sexual mórbida por alguém de sexo oposto Apenas em 1934 A heterossexualidade teve o significado autorizado Manifestação de paixão sexual por alguém de sexo oposto Então eu quero fazer o primeiro ponto aqui A minha bisavó nasceu em 1902 E quando eu estudava na USP ela ainda estava viva Ela morreu com 99 anos Ok? A minha bisavó nasceu em 1902 Aqui diz que até 1923 O dicionário Webster classificava a orientação sexual Heterossexual como Paixão sexual mórbida por alguém de sexo oposto A minha bisavó nasceu em 1902 Ela era casada e tinha seus filhos E ela nasceu de um casal E esse casal eu tenho a história deles Porque eu tenho o registro histórico da minha família Eles vieram de um casal E que vieram de um casal E a minha bisavó que nasceu em 1902 Ela achava a coisa mais repugnante que podia ter É homossexualismo Era uma coisa dela Agora, olha só A minha bisavó que nasceu em 1902 Recebeu do conceito familiar dela Antes de... Do pessoal que estava antes dela Antes de 1902 Recebeu o quê? Que o normal é heterossexual Homem e mulher Ela recebeu isso Mas o Wall diz que a heterossexualidade Só deixou de ser mórbida em 1934 Uau! Alguém tem algum problema Sério, a Bíblia está bem clara A relação entre homens e mulheres está bem clara E você pode até não acreditar no Gênesis Mas, na época de Jesus já tinha o Antigo Testamento Certo? Dois mil anos atrás Pelo menos isso E antes dele já existia o Antigo Testamento Os judeus já estavam aí, os hebreus Então, nada disso Nada mais mentiroso Se o dicionário médico Dorland escreveu em 1901 Que a heterossexualidade era um apetite anormal Ou pervertido pelo sexo oposto Eu diria que esse dicionário médico está incorreto Eu vou falar sobre um livro que eu comprei De 1903 Onde um senhor já velho Que escreveu esse livro de 1903 Ele é um livro que foi escrito sobre o ginseng Não tem nada a ver com nada Mas ele fala sobre essa mudança que aconteceu Mais ou menos No início do ano de 1900 Teve uma mudança Que ele não entende Ele fala no livro Ele não entende qual foi essa mudança de pensamento Eu vou uma hora falar pra vocês Eu vou pegar esse livro Tá em inglês, tá em algum lugar Eu vou procurar É um livro sobre ginseng E esse cara falava sobre essa mudança Que em 1901 Já estavam inventando história 1923 De novo Então vamos lá Seguindo Pessoas comuns Costumam reagir com incredulidade Ao reconhecer essas definições Isso não pode ser Dizem A sensação é de que A heterossexualidade sempre esteve presente As pessoas comuns São mais inteligentes do que os caras do UOL Que são tão inteligentes Que resolveram nem colocar o nome De quem escreveu o artigo Uau Que medo, hein Inventou que a heterossexualidade surgiu em 1901 Em 1923 Uau Vamos lá Vou pular um trechinho E vamos pro próximo parágrafo Há várias razões Para que essa omissão educacional Incluindo Incluindo Vies religioso E outros tipos de homofobia Então, peraí Vies religioso E outros tipos de homofobia Quer dizer Que ele está classificando O religioso Como homofóbico Uau Esse cara aqui Deveria ser processado Não Deveria Eu acredito que nenhum cristão processaria Mas Acredito que os muçulmanos processariam Onde já se viu chamar os muçulmanos de homofóbicos Pô Está aqui, ó Várias razões Incluindo Vies religioso E outros tipos de homofobia Ou seja Está chamando todas as religiões homofóbicas Portanto Está incluindo o Islã E portanto Alguém do Islã Vai ler isso aqui E deveria processar Mas Não tem o nome do cara Que escreveu o artigo Parabéns Hein Intolerância religiosa De novo Fake news Vamos lá Continuando Mas A heterossexualidade Não estava simplesmente presente Desde sempre E não há por que imaginar Que ela sempre estará Vamos lá Puxa vida Vamos pegar O caso da Arara A Arara vive a vida inteira em dois O casal Macho e fêmea Macho e fêmea Arara Arara Sempre foi assim com a Arara O Arara inventou O Arara mudou Como é que foi isso aí? O peixe espada Quando você pesca O peixe espada Fêmea ou macho O pescador já aproveita E lança o anzol de novo Porque quando você Tirar um do casal O outro peixe Se entrega à morte O outro peixe Se entrega à morte O João de Barro Pra quem não sabe Se a passarinha Trai o passarinho Ele tranca a passarinha Com o barro Dentro do ninho de barro A natureza Ela está cheia de casos De heterossexualidade É isso? Bizarro, hein? Mas vamos lá Diz assim Pro capítulo 2 Do UOL Quando a heterossexualidade Era anormal Uau! Ela era anormal Eu vou dizer quando era anormal Na Grécia O pessoal acreditava Que o conhecimento E o vigor físico Das pessoas Estavam no esperma Então Os guerreiros gregos Pagões Bem pagãos Vou deixar claro isso aqui Homossexualismo É uma coisa pagã Eles iam lá Pegavam e ó Pimbam no outro Pra passar o vigor pro outro Bem pagão Que paganismo danado Os caras iam lá Passar o vigor Entendeu? Eles acreditavam nisso Isso não é científico O vigor não está lá no esperma Percebe? Mas tudo bem Tudo bem Pagão acredita em cada coisa Vamos lá Diz assim A primeira contestação De que a heterossexualidade Foi inventada Geralmente envolve Um apelo à reprodução Parece óbvio Que o sexo Entre genitais diferentes Existiu desde o início da humanidade Parece óbvio E é óbvio Ok? E não teríamos Sobrevivido até aqui Sem isso Óbvio de novo Mas essa contestação Presume que a heterossexualidade É a mesma coisa Do que sexo reprodutivo E não é Mentira É a mesma coisa O sexo não tem história Escreve o teórico 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 David Halpern Professor da Universidade de Michigan De onde veio Barack Obama Onde tem o maior número De comunistas do mundo Vamos lá Universidade de Michigan Ele diz assim Porque é baseado No funcionamento do corpo A sexualidade Por outro lado Tem uma história Precisamente Porque é uma construção cultural Tipo comunismo Rainey Blank Trouxe Uma maneira útil De discutir Isso em seu livro Que se chama Hétero A surpreendente E curta História da heterossexualidade Como uma analogia Da história natural Ele diz assim Antes de 1868 Não havia nenhum heterossexual Escreve Blank Mas ele escreve também Nenhum homossexuais Não havia Não havia na verdade A definição Não precisava Ver essa definição Os pagãos Os pagãos tinham O culto deles Ah, mas um quer Enrabar o outro Para receber o vigor Meu, é coisa de pagão Entendeu? Não tenta entender Ah, ele Não sei se vocês já viram Acho que eram os maias Ou aztecas Que jogavam futebol E o time que ganhava Tinha a honra De perder a cabeça Para um deus Ou seja Você joga bola E se você ganhar O seu prêmio É cortar em sua cabeça Isso é coisa de pagão Louco, louco, louco Entendeu? Não tem nada de normal Aí olha só Diz assim Olha só Pulando, né? Então ele fala assim O que mudou É o terceiro capítulo Diz assim Normal É uma palavra Cheia de significado E foi usada De maneira Tão errônea Na história A ordenação Hierárquica De raças Que levou A escravidão Já foi aceita Como normal Assim como A cosmologia Geocêntrica Os fundamentos Desse consenso Visto como Fenômenos naturais Perdendo sua posição De privilégio Após serem Alvo de questionamento Então esse parágrafo Que é demais Olha só Vamos rever Algumas coisas aqui Deixa eu ver O UOL Ciência Tá falando Sobre como Foi criada A heterossexualidade Aí o cara Tá tão raivoso Tão raivoso Que ele enfia A terra plana No meio Olha só Ele fala assim Normal É uma palavra Tão cheia de significado Que foi usada De forma errônea Na história Assim Como na escravidão E na cosmologia Geocêntrica Que na verdade Ele não colocou Terra plana Aqui Pra não ficar chato Pra não dar A entender Mas cosmologia Geocêntrica É a terra Como centro do universo E ela era plana Nesse centro do universo Cosmologia geocêntrica Ok Então Por favor UOL Coloque aí Terra plana Pra gente receber Um pouco mais De Acessos De pessoas Que vão chegar Curiosas Sobre o que é A tal terra plana E por que Tem cientistas Que estão acreditando E colocando Sua reputação Em jogo Pra promover Um assunto Tão importante Ok E que não parece Importante Mas vamos lá Continuando Então ele fala assim De novo Normal É uma palavra Cheia de significado E que foi usada De maneira errônea Desculpa UOL Vou te explicar Pra vocês Normal É um termo matemático Ok Normal É um termo matemático Você tem uma distribuição De pontos Que a gente se chama De gaussiana Por exemplo Ou Tem outras formas Mas a normal A normal É aquela parte Do centro Onde indica Onde está concentrado A maior probabilidade De acontecer Depois de três Desvios padrões Tem uma curva Que é assim A gaussiana Tem um parâmetro Aqui Nas beiradinhas Onde aquilo É muito raro De acontecer Aquilo está fora Do normal Está fora Da normal Está fora Dos três desvios Padrões Aquilo A gente chama De desvio Ok Então A normal É o normal E o desvio É o desvio Percebe? É um termo matemático Não dá para usar errado Ok? Matemática Faltou matemática De novo Então vamos lá Seguindo Olha No mundo ocidental Muito antes Dos atos sexuais Serem divididos Entre hétero e homo Já havia uma ordem binária Sexo Procreativo E não procreativo Não Não existia Sexo procreativo E não procreativo Existia Sexo Normal Como a gente conhece Que é para Reprodução também E outras coisas boas E existe Os Rituais Pagãos De Os caras acreditarem Que a inteligência Do cara está no sêmen A pessoa Tinha lá Tinha lá No meio do povo grego Um cara bem boiola Ele inventou a história Ó Deus falou comigo Que o vigor Está no Está no sêmen E eu sou o cara Mais inteligente daqui Então ó Todo mundo aí De quatro Que eu vou passar o meu vigor Para vocês E a minha inteligência Isso é absurdo 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 Isso aí está errado Não está errado De novo Continuando Matéria do UOL A Bíblia Parece que esse assunto Não é De um nível De um tom Adequado para a criança Só que isso aqui Está no UOL Para todo mundo ler No horário da manhã Isso aqui não é no horário da noite Ok A Bíblia Por exemplo Condena o homossexual Pela mesma razão Que condena a masturbação Porque a semente É desperdiçada no ato Desculpa São totalmente diferentes As duas coisas Primeiro Não vou falar sobre os dois atos São diferentes Mas eles são totalmente diferentes Uma é perversão Ok O outro É Vamos dizer assim Um adolescente sabe O quanto é difícil O quanto é difícil Não Praticar esse ato aqui É difícil Ok É difícil Porque é difícil Não é isso? A gente sabe Os adolescentes passam por um período disso Muitos hormônios Quando o adolescente cresce Entende De mais coisas Ele pode inclusive Pedir desculpa Por aquilo Pedir perdão Por aquilo Mas assim É uma coisa física Muito forte Para quem é adolescente Menino Ok Bom Diz assim Vamos para o próximo parágrafo Enquanto essa visão Foi amplamente ensinada Mantida e reforçada Para a igreja católica E depois por outras religiões cristãs Opa 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 Só pelas cristãs Cadê o islã aqui Faltou hein Faltou aqui Pô O cara do óleo Não foi muito preciso É importante sublinhar Que ela não vem originalmente Da escritura judaico-cristã Mas do estocismo Que se caracteriza Por uma ética Da eliminação das paixões Etc Que caracteriza o homem sábio Negativo Tá claríssimo No antigo testamento Tá claríssimo Não existiu judeu Que falasse Olha É normal fazer isso Entre homem e homem Ou entre mulher e mulher Não é Não existiu Não existiu Me mostra Um livro judaico Que fale sobre isso Um livro judaico Antes do ano 1800 Que fale sobre isso Tem vários Procura Procura No Talmud A gente já falou Tem problemas no Talmud Mas procura lá Se tem alguma coisa sobre isso Procura Tem nada Isso aqui é uma coisa Judaico-cristã Tá na Torá Tá no Antigo Testamento Tá no Novo Testamento Não é legal Beleza? Vamos lá Seguindo Olha só o nome do livro do cara Em seu livro A Invenção da Heterossexualidade Uau A Invenção da Heterossexualidade Deve ter vendido quantos livros esse cara, hein? Jonathan Ned Katz Vê um impacto na abordagem do fulano aqui Que diz que Ao colocar o reprodutivo separado do inconsciente Esse fulano criou um espaço pequeno e obscuro Onde uma nova forma de prazer começou a se desenvolver O trabalho do Kraft e Eben Deu base para uma mudança cultural Que aconteceu entre a definição de 1923 De heterossexualidade como mórbida Para 1934 como normal Papo furado Segundo Afirma Blank A invenção A invenção Da heterossexualidade Corresponde ao surgimento da classe média É lógico Ah, é clássico da Da Marilena Schaui Clássico A invenção A invenção da heterossexualidade Corresponde ao surgimento da classe média Uau Ah, boy Sério, desculpa Eu acho que se eu conversasse com a Marilena Schaui um dia Ela ia ficar muito incomodada Porque eu não ia conseguir parar de rir Sabe Eu vou te falar Tem pessoas que gostam de vinhos Admiram um bom vinho Tem pessoas que admiram um bom instrumento musical Eu admiro a inteligência humana E essa mulher tem zero Tá bom Desculpa Ela tem zero Ela tem uma inteligência em inventar historinhas Isso aqui é pior do que o Harry Potter Vamos lá Continuando Era importante para uma classe média emergente Se diferenciar desses excessos Desculpa Eu não estou dizendo que isso aqui foi escrito por Marilena Schaui Pode ser um aluno dela Ou qualquer outra pessoa Ou um repórter do UOL Com problemas Então ela queria se diferenciar Então diz aqui A família burguesa Precisava de uma forma de proteger seus membros Da decadência aristocrática por um lado E dos horrores da cidade lotada do outro Isso demandava sistemas reproduzíveis Universalmente aplicáveis para uma administração social Que pudesse ser implementada em larga escala Diz assim Chame um homem de canalha E você definiu seu estado social Ele é um canalha Escreveu William James Em 1895 Chame ele de degenerado E você o colocou no grupo mais repugnante da raça humana Como diz Blank A degeneração sexual se tornou uma régua para medir as pessoas Olha, desculpa Mas eu tenho que concordar com Blank Que, por exemplo Pedofilia O cara que é um pedófilo Que estão tentando agora tornar ele um bonzinho As pessoas pedófilos Eles são degenerados E eles são o grupo mais Desculpa Desculpa Mas é verdade Tá errado Tá errado Um marmanjo fazendo uma coisa dessas com uma criança Tá errado Tá errado Ok De novo, paganismo Aí vem um capítulo aqui Que é o Freud E o Freud diz assim Para Freud Heterossexuais não nascem assim Mas são feitos assim Ou seja A estrada para a heterossexualidade É pavimentada de Alguma palavra que eu não vou dizer E desejo de sangue Desejo de sangue Ou seja Para ser heterossexual Você quer matar alguém Desejo de sangue Sério O cara escreveu isso Eu vou deixar o link abaixo Vocês não vão acreditar É difícil ler É repugnante demais a reportagem A invenção do heterossexual Na visão do Freud É uma criação profundamente perturbada Olha Caramba Vamos continuar Como qualquer filósofo francês Ou criança Com um lego Poderá lhe dizer Qualquer coisa que foi construída Pode ser desconstruída Se a heterossexualidade não existia no passado Ela não precisa existir no futuro Mentira Se ela não existisse no passado Não teriam seres humanos hoje Aqui para contar a história Entendeu Eles acham que foi por acaso Ah não É que de vez em quando O cara pulou a cerca lá com uma mulher E tal Me pensa Se você não estrutura Um casal Quando a mulher está grávida Por exemplo Puxa vida Ela precisa de suporte Às vezes No final de uma gravidez A mulher Ela fica com Com muito cansaço físico Muitas vezes Não consegue nem dirigir De tão pesada Porque está a barriga E tudo mais Um casal funcionando em dois É sempre melhor Se você for ver cachorros Por exemplo Tem um cachorro Uma cachorra Quando a cachorra tem cria E aparece alguma emergência A cachorra fica com Com os filhotes E o cachorro sai para o ataque É assim que funciona o ser humano Tem que dividir Tem que dividir Um consegue cuidar Vou supon Numa emergência Mesmo que o homem A mulher trabalhe Numa emergência A mulher consegue Por exemplo Ficar com as crianças E o homem sai para o ataque Se entrou um bandido em casa Como é que vai fazer Os dois vão descer Para atacar o bandido Ou um cuida das crianças E o outro desce Como é que funciona Ah é Na mente do UOL Não funciona assim A pessoa diz assim Eu não tenho arma em casa Pode entrar Desculpa meu Está errado Está errado Vamos lá Apesar da preocupação De alguns Com a possibilidade De uma fluidez Sexual É importante lembrar Que vários argumentos Da linha de Eu nasci assim O nome do livro Não são aceitos Por boa parte Dos cientistas Ufa Ufa Olha só Seguindo Era uma vez Em que a heterosexualidade Era necessária Porque os humanos modernos Precisavam provar Quem eram E por que eram E precisavam Defender seu direito De estar ali Conforme o tempo Foi passando Etc Tal Talvez Esta seja a razão Pela qual Uma pesquisa britânica Recente descobriu Que Menos Da metade Dos jovens Entre 18 e 24 anos Se identificam Como 100% Heterosexual Metade Uau Está difícil Hein Diz assim Socialmente Também a heterosexualidade Está perdendo terreno Além disso Entre 1960 E 1980 A taxa de divórcio Aumentou 90% Pera aí Aumentou Entre 60 e 80 Mas depois voltou A reduzir Certo E quando ela caiu Consideravelmente Durante as últimas Três décadas Ela não se recuperou Ao ponto de que Seja possível Falar de instabilidade De relacionamento Seja algo Exclusivo Dos homossexuais Etc A tênue linha Entre heterossexualidade E a homossexualidade Não é apenas Uma Não é apenas Borrada Como alguns interpretam Ela é uma invenção Um mito Que já está defasado Diga-se passagem A heterossexualidade É um mito O que eu tenho a dizer Para o UOL É Isso aqui Meu pessoal favorito Me chama De pai Ok E é um prazer A gente ver As crianças chegando No mundo A gente conseguir A gente tem Uma parceira Uma pessoa Que pode nos ajudar Para Para Os homossexuais Que estão assistindo Esse vídeo E estão espumando Eu vou indicar No vídeo abaixo No vídeo Vou deixar um link Abaixo Que mostra Uma coisa Que o UOL Não mostra Que é O que acontece Quando é Feito O sexo Por trás Ok O que acontece Com o nosso coração Coisa científica Não mito Nada disso Coisa científica O que acontece Quando as bactérias Entram Lá Por causa da fricção Elas entram E chegam No nosso coração Então O pessoal diz Que fazer essas coisas Essas depravações É normal Nós Até desde o adolescente Aprendemos isso Na televisão E etc Eles colocam isso Eles forçam isso Na nossa mente Nós somos influenciados Por isso E A gente acaba errando Por favor Por favor Isso seria uma coisa Importantíssima Colocar na educação sexual Das crianças Nas escolas Já que tem Essa porcaria Que não devia ter Por favor Se alguém é sábio E está numa escola Coloque o vídeo Que eu estou indicando Abaixo De uma enfermeira Que ela mostra Como é que as bactérias Do intestino Sobem para o coração Devido As fissuras Que são provocadas Por Fazer Essa atividade Lá por trás E etc Num lugar que não é o normal E o quanto isso É danoso Ao nosso coração Ok É perigoso Eu acho que Isso deve pensar Se uma pessoa Tem alguma afinidade Não tem problema nenhum Um homem Ter afinidade Com outro homem Ok Eu tenho muitos amigos Pessoas que eu gosto De conversar Etc A questão de Fazer uma atividade Sexual Isso é uma coisa Pagã Isso é uma coisa Pagã E tem a consciência Que se você tem muito Essa necessidade Tem essa consciência De tudo Que vai te fazer mal O quanto vai induzir A mais de câncer De próstata Está nesse vídeo Que eu estou indicando Abaixo O quanto vai fazer Subir de bactérias Para o seu coração O quanto vai fazer mal Para a sua saúde Se você tiver Esse desejo Tão forte Tão forte Que você não consiga controlar Pelo menos saiba O que vai acontecer De errado Ok Tem pessoas Que tem desejos De fazer outras coisas Tem pessoas Que tem desejo De ganhar dinheiro demais Tem pessoas Que tem desejo De só ter sucesso E não poder conviver Com o fracasso Nós Somos escravos Dos nossos desejos Sempre Foi uma das coisas Que nós trabalhamos E Eu tenho Tenho meus problemas Também Ok Todo mundo tem Ninguém aqui Está querendo atirar pedra A gente está querendo Identificar O que está errado Todos nós Nós temos que ser tolerantes Um com o outro Com as nossas diferenças Todos nós Mas tem coisa Que funciona Tem coisa que não funciona Ok Deus criou uma natureza Sábia Sábia Que nos mostra Bons caminhos E nos mostra O que é ruim também A ciência está aí Para nos ajudar A encontrar algumas respostas Não a ciência falsa A ciência de mentira Mas a ciência verdadeira Honesta De pessoas honestas Que gostam de discutir Ela está aí Para nos ajudar E o que ela mostra É isso que está No vídeo abaixo Na descrição Deste vídeo Por favor Assistam Por favor Assistam Ok Muito obrigado Ah Detalhe Uma coisa repugnante Como essa Pessoa ainda Arrumou um tempinho Para meter o pau No sistema geocêntrico Da Terra Plana Não é verdade? Olha só Como a Terra Plana É um assunto Que incomoda Que incomoda Esse pessoal Falar Falar Que o esperma Tem energia E Colocar culturas pagãs Ok Falar que O planeta É o centro Do universo E que o ser humano É o centro Da criação Aí não pode Isso não é permitido Tá bom? Por hoje é isso Muito obrigado Tchau